Tami se irrita com piada transfóbica e abandona o programa do Ratinho. Tami, que é um homem trans, foi convidado para participar do programa do Ratinho na última segunda-feira e foi surpreendido com as falas preconceituosas do apresentador. Segundo o F5, a piada transfóbica foi feita por Ratinho no momento em que ele anunciava a Tami como uma das atrações do programa. Eu não sei se é ele ou ela. É ele, né? É ele. É o Tami. Agora ela tem barba, né? Incomodado, Tami não pensou duas vezes e deixou a atração antes de entrar no ar. A entrevista não aconteceu e o assunto acabou sendo ignorado pelo Ratinho, que não explicou ao público o motivo do ator não aparecer. O episódio causou um mal-estar no SBT e foi confirmado pelo Tami ao site. Esta não é a primeira vez que Ratinho se envolve em polêmicas relacionadas à comunidade LGBT+. Em 2018, ele gerou revolta ao comentar sobre Tami Miranda e Pablo Vittar. O que você achou dessas denúncias relacionadas à homofobia em relação a você? Ah, não. A gente tem uma meia-doze de bobô. Eu nunca fui, nunca, nunca, se vi desse negócio de homofobia. Pra mim, todo mundo é igual, todo mundo é gente. É tudo bobagem. É só no Brasil que existe essa, essa... Ah, não, porque o sexo, a opção sexual é de um jeito, é do outro. O resto do mundo não é. Por que o Brasil tem que ser assim? A gente tem que gostar de todo mundo como todo mundo é e pronto. Todo mundo é gente. Você não acha que, às vezes, os seus discursos ferem uma comunidade? Eu acho que não. Eu acho que a forma de eu falar, quando eu não falo de brincadeira, eu não falo. Eu sempre tô falando de brincadeira. Quando eu falo, essa festa do capeta, essa... Tô brincando. Aqueles discursos são brincadeiras. Não é um discurso de ódio? Se é um discurso de ódio, eu faria diferente.